O SESI e o SENAI tem vagas disponíveis para todo o estado. Em Goiânia, a oportunidade para instrutor de educação profissional em metalmecânica. Em Anápolis, a vaga é para professor de português para atuar no ensino médio. Em Itumbiara, tem oportunidade para consultor de vendas. E em Niquelândia, tem vagas para enfermeiro e analista de gente e gestão. As informações sobre prazos de inscrições, salário e requisitos para cada processo seletivo estão disponíveis no site que está na tela. Anota aí ou também tira uma foto da sua televisão se achar mais fácil. O Hipermoreira está com 28 vagas abertas para quem quer trabalhar em lojas da rede em Goiânia. Tem oportunidade para repositor, operador de caixa, auxiliar de padaria e açougueiro. Interessou? Mande seu currículo para o e-mail que aparece na tela ou para o WhatsApp 62994165681.